ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Turista sul-coreano de 19 anos sofre acidente de lancha no encontro das águas. Acidente na rodovia M010 deixa uma pessoa morta. Motorista que causou acidente no Parque 10 e matou um biólogo deve ter a CNH suspensa. 265, esse é o número de motocicletas apreendidas durante blitz do Detran no fim de semana. Primeiro dia de matrículas presenciais é tranquilo na rede pública de ensino. Muita gente já fez o processo pela internet. E ainda nova roupagem, a Arena da Amazônia vai passar por reforma antes das Olimpíadas. O gramado, alvo de muitas críticas, vai ser recuperado. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um turista sul-coreano acabou gravemente ferido nesse domingo durante um passeio no encontro das águas. Ele mergulhou e foi atingido pela hélice da lancha. A lancha teria saído da Marina do Davi, no Tarumã, parado no porto da Manaus Moderna e depois seguido para o encontro das águas. O sul-coreano e outras quatro pessoas estavam em uma embarcação parecida com essa. Segundo a polícia, o turista pediu para dar um mergulho. Foi quando ele desceu da lancha e o condutor funcionou o motor da embarcação. A hélice acabou atingindo a perna do turista. Lhon Jin Kinyun, de 19 anos, foi levado em estado grave para o pronto-socorro João Lúcio. A família preferiu não dar detalhes do acidente, mas a marinha abriu um inquérito para apurar a responsabilidade. Condutores de lancha de turismo estão preocupados. Esse diz que muitos não autorizados e sem treinamento fazem passeios na região. O turista, quando vem ao encontro das águas, fica logo encantado. E muitos deles falam até que fizeram promessa de vir ao Amazonas e vir ao encontro das águas se jogar lá. Só que a gente sempre orienta a não cair na água. Este não é o primeiro caso de turistas que se acidentam no Rio Negro. Em 2013, a turista inglesa Julia Metcalf, de 50 anos, morreu durante um passeio com a família. A lancha em que ela estava foi atingida por outra. Os dois condutores foram considerados culpados. E também nesse domingo, um acidente no quilômetro 90 da M010, que liga Manaus. A Itacoatiara deixou uma pessoa morta. César de Oliveira Coelho, de 26 anos, foi encontrado por motoristas. A moto que seria da vítima também estava no local. O caso foi registrado na 32ª Delegacia Interativa de Polícia, em Rio Preto da Eva. Começaram na manhã de hoje as buscas aos nove desaparecidos em Presidente Figueiredo. Eles foram vistos pela última vez em uma área de garimpo. A concentração foi em frente da Delegacia. Homens do Corpo de Bombeiros e dois mateiros que conhecem bem a área participam da operação. A equipe de apoio já está lá dentro. Foi ontem, três equipes de apoio, levando material de apoio. E a operação deve ser dada no Rio Pitinguinha e ao longo do Rio Pitinga e também em alguns braços do Rio do Lago de Balbina. Os 27 homens empenhados nesta operação desceram na manhã desta segunda-feira da hidrelétrica de Balbina em direção ao Pitinga. E vão ter ajuda também nos cães farejadores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós já estamos com um planejamento sobre como vai ser efetuada a busca. E o cão vai ser empregado na maneira, caso tenha algum vestígio, algo de mais concreto, a gente vai trabalhar naquele lugar com ele. As nove pessoas desapareceram no dia 5 de novembro, quando foram para uma área de garimpo clandestino no Pitinga, dentro da reserva indígena Waimiri Atuari, na zona rural de Presidente Figueiredo. Desde então, são 75 dias sem nenhum contato. Mesmo assim, os familiares ainda têm esperança de encontrá-las vivas. Eu já fiz busca lá. Já estive no lugar onde eles trabalharam, porque estavam no garimpo clandestino lá. Eu não encontrei mais eles. Encontrei o chifre do lugar onde eles estavam e as coisas aí cortadas lá, a mangueira, tudo, essas coisas. Um helicóptero do Exército ajudou nas buscas e sobrevoou o local onde o grupo desapareceu. Eles saíram para pescar. Desde esse dia, não apareceram, eu nem sabia. Quando eu vim saber, está com 48 dias. A operação deve durar cinco dias. E o motorista envolvido em uma briga de trânsito, que resultou na morte de um biólogo na semana passada, deve ter a CNH suspensa. As informações com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. O motorista Brian Santana Siqueira deve perder a habilitação. Na semana passada, depois de uma discussão no trânsito, ele foi o responsável pela morte do biólogo Rodrigo Costa. Para Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran, o caso não foi um acidente e sim um assassinato. O inquérito policial já foi instaurado e deve ficar pronto em 20 dias. Brian vai responder por homicídio doloso em liberdade. E nesse final de semana, uma operação do Detran apreendeu 265 motocicletas. Três eram roubadas. E ocorrências como embriaguez ao volante e documentação irregular lideraram os flagras da ação. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Sara. E a polícia apresentou hoje um homem suspeito de matar um vendedor ambulante. O crime foi no início do ano passado. Arnali Sompinho de Moraes, mais conhecido como Arnaldinho, foi preso na última sexta-feira na casa da mãe dele, no Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Ele é suspeito de matar o vendedor ambulante Raifrão Uxô dos Santos, de 28 anos, em Tevereiro do ano passado, no Zumbi. Foi possível encontrar, através do depoimento dela, o menor, o Piu Piu, que também nos revelou como os fatos aconteceram. Descreveu, inclusive, a mecânica, quem que deu o primeiro golpe, quem atuou com o gargalo, quem atuou com o pedaço de pau. Então, de modo que não há dúvidas em relação à participação dele. Uma jovem chamada Luana Mendonça, em um adolescente de 17 anos, também tem envolvimento no crime. E já estão presos desde o ano passado. O trio chegou em um bar para comprar bebida alcoólica, quando Raifrão fingiu que ia sacar uma arma de fogo contra os três. Foi então que Luana pegou uma garrafa de vidro e atingiu a cabeça da vítima, enquanto Arnaldinho, com um pedaço de madeira, agrediu Raifrão até a morte. Ele negou a participação no assassinato e disse ainda que o irmão era um dos envolvidos. Agora vamos investigar, tal como alega esse autor, a participação do irmão dele. Apesar de não acreditarmos, vamos aprofundar um pouco mais nesse sentido. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Em Parintins, um ex-presidiário foi preso, suspeito de matar uma pessoa em uma festa, nesse fim de semana. O crime ocorreu no sábado à noite, na saída de um clube na Rua Larga do bairro da União, Zona Sul da Cidade, onde estava sendo realizada uma festa de forró. Raílson Vasconcelos Fonseca, 21 anos, foi atingido com uma facada no coração, desferida pelo ex-presidiário Vanderson Vira Cardoso, 25 anos, o Vandinho. Ele contou ao jornal em tempo que não tinha intenção de matar Raílson. Foi dar uma volta, quando eu ia voltando para cá, eles me cercaram lá. No final que eu ia embora, eles me cercaram lá e foram só para me defender mesmo. Primeiramente, colocaram o nome de um cidadão, mas nós levantamos e dois colegas deles relataram que quem matou foi o Vandinho. Raílson Vasconcelos Fonseca chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Vanderson Vira Cardoso tinha um mandado de prisão contra a sua pessoa, expedido no ano passado pela vara de execuções criminais da comarca de Parintins. Agora à tarde, ele foi transferido da Delegacia de Polícia para o presídio local. Daqui a pouco, o julgamento do governador José Melo é adiado. E ainda, vestiário e gramado da Arena da Amazônia vão passar por melhorias para os Jogos Olímpicos. Você confere depois do intervalo.